Oi gente, tudo bem com vocês? Feliz ano novo pra todos e período de férias tem uma certa interferência nos vídeos, na casa, né? Quem tem filhos, quem tem neto, sobrinho, sempre chega uma criança querendo comer o tempo todo e aqui em casa não é diferente. Então hoje eles pediram pipoca de Nutella e eu resolvi fazer esse vídeo pra vocês e durante esse período de férias eu acho que eles que vão comandar todos os vídeos, né? O cardápio dos vídeos. Não é, crianças? Isso aí. Então vamos começar. Nós vamos precisar de uma panela grande, duas colheres de sopa de óleo, uma xícara de milho de boa qualidade, duas xícaras de açúcar, meia xícara de água e três colheres de sopa de Nutella. Vamos começar? Vou colocar as duas colheres de sopa de óleo e uma xícara de milho. Misturei, eu vou começar, vou esperar começar a estourar. Agora eu vou retirar a pipoca da panela, vou botar em uma panela menor, eu vou colocar duas xícaras de açúcar, meia xícara de água, Cadê a Nutella assistente? Isso. E as três colheres de sopa de Nutella. E a terceira. Vou misturar tudo. Mexer até começar a ferver, aí depois só vai mexendo de vez em quando. Tá começando a ferver, ó. Ou melhor, já está fervendo. Só que ainda não tá no ponto, ela tem que engrossar e ficar num ponto mais ou menos de fio. Então, gente, esse é o ponto. Deu uma engrossada, como vocês podem ver. Agora eu vou desligar o fogo. Vocês podem jogar a pipoca aqui, ou pode colocar a pipoca num bol ou numa outra vasilha e jogar a calda em cima e misturar. Faz um pouco de bagunça, né? Imagina misturar isso na panela. Gente, tem que misturar com um pouquinho de agilidade, porque começa a endurecer essa calda. E ela seca. Então, gente, terminei o vídeo com meu assistente. Minha filha não quis aparecer. Então, Matheus, o que você achou da pipoca? Muito bom. Gostou muito? O que você vai fazer agora? Comer. Então, gente, esse foi nosso primeiro vídeo de férias. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, dê o seu like, se inscreva no canal e sigam minhas redes sociais. Beijo. Manda beijo, Matheus. Tchau.